É, parece que finalmente foi lançado o trailer de gameplay e revelada a data de lançamento de Shadow of A3, a tão aguardada DLC de Elden Ring, que vai trazer novos itens, novas áreas, novos bosses, novo tudo. A DLC tá com o lançamento aguardado para 21 de junho de 2024 e vai custar uma bagatela de 200 pilas nos consoles e R$150 na Steam. Mas e aí? Será que pagar praticamente metade de um jogo novo novamente vai valer a pena? Olha, falando como um fã da série Souls como um todo, vai valer cada centavinho, tá? De acordo com o wiki do Factor Life, o wiki mais completo de vários jogos por aí, né? Monster Hunter, inclusive da série Souls, que é a que eu acompanho lá desde o Dark Souls, o primeirão lá que saiu. E espera-se que a DLC tenha um tamanho de pelo menos um terço do mapa atual do jogo. E o mapa de Elden Ring, meu irmão, você já viu, né? É gigantesco. Pra ter uma ideia, dá pra esperar que teremos pelo menos aí 10 novos bosses. Lembrando que isso é o que a gente espera, tá? Não tô confirmando aqui que tem mais, né? Pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas vamos tomar o 10, o número 10 aí como base, tá? Mas aí no trailer, a gente já consegue ver mais de 4 bosses novos. Pra ir abrindo caminho até a DLC, você já pode acessar essa primeira parte, tá? Pra você chegar até a DLC, você precisa enfrentar um boss opcional do game, tá? Opcional que eu sei que todo mundo vai enfrentar, porque Elden Ring é bom pra caramba, então você vai querer explorar o jogo todo. Se você não explora, você tem algum problema. Então, um boss opcional do jogo que é chamado Mog, mas calma, esse boss, ele tem duas versões. Eu tô falando da versão Lord of Blood, Lord de Sangue. A versão dele lá do Palácio de Mogwin, tá? Não a versão dele lá dos esgotos da capital, que é aquela versão é fake, tá? É fake Mogwin lá. Eu tô falando da versão do Palácio. Você tem que acessar lá, no mapa bem, um pouco mais distante ali, tá? Que lá, esse trecho aí já tá acessível dentro do jogo, tá? Então dá pra você ir abrindo caminho até a DLC. Com certeza a gente tem que agradecer aí por estar vivos pra conferir a DLC Shadow of Edge 3, que já foi anunciada, vai fazer um ano, né? Ela foi anunciada no dia 28 de fevereiro de 2023, cara. Ou foi 22, não lembro agora, mas foi 23. Não sei o que eu não lançou, tô loucão. 23, cara. E a gente já tá em 24, veio fevereiro, né? Um ano aí a DLC veio, então com certeza vai vir muito conteúdo por aí. Vai ser uma DLC enorme, até pelo valor que eles estão cobrando, que se não for por acerta... Agora não acontece. E aí, a gente vai curtir bastante, novamente, Elden Ring. Você pode ter certeza que muitos jogadores vão estar voltando pro game agora, né? Visto que essa DLC foi anunciada. E aí, é um novo momento pra você que não teve paciência, né? De testar aí várias builds, você aproveitar aí pra testar outras. Eu joguei ali, na época, né? Faz bom tempo que eu joguei, eu joguei com aquela katana que sai a aura azul. Nem lembro mais o nome daquela porcaria. Mas eu vou montar uma build nova aqui e vou me mandar na Shadow of Edge 3, com certeza. Mas antes, eu vou me aproveitar aqui do Final Fantasy Rebirth, que vai estar lançando agora no final do mês. Depois vem o Dragon's Dogma 2, mês que vem, meu bolso que se prepare. E aí sim, a gente vai se deleitar no Shadow of Edge 3, DLC perfeita, que tá pra chegar aí. Mas e aí? Deixa aí nos comentários, você acha que vai valer a pena pagar R$200,00 pra essa DLC nos consoles, se você joga nos consoles, ou R$150,00, R$50,00 de diferença, uma pizza de diferença aí? Deixa aí nos comentários sua opinião. Pra mim, vale muitíssimo a pena. Eu sei que Shadow of Edge 3 não vai decepcionar. Elden Ring é um jogo magnífico, não é à toa que ganhou o Game of the Year da época, tá? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de avaliar esse vídeo e se inscrever aqui no canal pra sempre estar acompanhando novos vídeos, beleza? A gente se vê, então, num próximo vídeo. Tchau, tchau!